Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo e largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Reposta caramba! Eu acho que quem... era pra gente estar em... ok? Estamos em live. Estamos em live. Eu sou o Jungkook e estamos em live. Eu já vi um Young Mary Me ali. Um dia desse apareceu um cara com o Jungkook Mary Me na empresa. Isso é um pouco preocupante. Quando foi que? Mas quando que? Jungkook, quando foi isso que eu não vi? Não, eu só vi. Ah, você só viu? Quer dizer, você fala de uma naturalidade, se algo tem que acontecer, você tem que pelo menos me contar. Abrir um relacionamento. Não, mas eu cheguei a ver. Tinha minha segurança, porque eu não preciso de outro namorado. Ah, então por favor, especifique para o cavaleiro assistir. Eu amo a namorada e não preciso de você. Ah, muito bem. Conseguiu ser pior que eu. Pena sua vida. Na minha opinião, o feijão fica por baixo do arroz. Ah, quem perguntou? Ah, não, digo. Jungkook, respeite seu Young. Mas eu não quero. Deu problema no meu cartão de novo. Terceira vez? Terceira vez esse mês. Ele simplesmente disse que eu não tenho saldo. Mas meu cartão é ilimitado. Eu também tive o mesmo problema com meu cartão quando eu e Jungkook fomos pra Paris. Quando eu vi, meu cartão não queria passar. Era só tatuagem. Ah, que porra. Não, eu disse porrada, porrada. Não, não, calma, calma. Você tem que treinar mais um vídeo de vocês. Eu não xinguei o YouTube. Eu disse porrada. Porque é como se tivesse levado uma porrada. Eu tô me complicando. Acho que eu só tenho um boca suja mesmo. Eu deveria lavar ela com sabão. Eu sinceramente fico com essa caralho. Não posso comprar nada direito. Você acabou de xingar duas vezes? Não, 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 não. Eles vão censurar isso. Pi, 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 pi. Eles precisam de aula de de que? Eu realmente queria entender o que você tá tomando aqui aí. Tô sujo? Gosto da roupa? Quer levar? A roupa não é sua. Sério? Essa é a de um guiar. Ah, é por isso que eu tô apertado. Mas é texto que só desgraça, meu irmão. Qual foi? Nanjoon, faço a pergunta simples pra ele. E ele mandou a redação via mensagem de texto. O que você perguntou? Se ele comprou um pão de forma integral, você é louco, vou ler nada. Quando sair a versão do filme, eu assisto. Jungkook, quer comida? Não, eu comi antes de vir, lembra? Jungkook, já tem tempo. Se eu pegar a comida pra você pedir, eu não vou te dar. Pode pegar, eu prometo que não vou pedir. Você não disse que não ia pedir? E eu não pedi. Eu acho engraçado que eu trago a comida... E todo mundo tem um grande prazer de comer, menos o de mim aqui. Quer dizer, eu pego a comida, busco, e no final não tenho nenhum direito pra provar. É picante, amor, você não vai gostar. Eu aposto que não é tão picante assim, eu aguento. Não aguenta não. Por favor, cale a boca. Eu preciso te ajudar. Eu tentei avisar. Gostou? Não. Eu disse. Vocês acabaram de preencher um momento raro. Um momento em que, dessa vez, o Jungkook foi mais responsável que o Jimin. Eu posso sim ser um garoto responsável. Normalmente quando ele quer. Geralmente ele é um crianção. Não é por nada não. Imagina quem é esse tablet que o Jungkook acabou de quebrar? É do Jimin Young. O Jimin tava brincando e acabou quebrando. Mano, ele não quebrou. Ele transformou meu tablet em nenhum fóssil. Isso aqui é terra. A gente tava lá fora. Desvia eu olhar por um segundo. E ele resolveu virar arqueólogo? Não fiquei bravo, Jimin. Foi sem querer. Suas notações de francês não estavam no tablet do Jimin? Galera, a live acabou. Porque agora eu vou me matar. A everyone! A possibilities... Um time de dec Tchau, tchau.